Quem amou como eu amei, não há de amar a mais ninguém Foi no amor que eu encontrei, a dor que aflige a ti também Como eu amei Quem amou como eu amei, não há de amar a mais ninguém Foi no amor que eu encontrei, a dor que aflige a ti também A ingratidão é de amargar, para o coração que sabe amar Deus me perdoe por favor, eu não quero mais saber Te amo